Hey, the bitter jeans, act my love O DJ Suga, turn the noise I am the one, I'm the Jensei ma ma letta Just say I am the one, I'm the Jensei ma ma letta Mas este é o DJ Jajá, balançando a nova moa As minas do casarão, com a bunda represento Então despeca, despeca, despeca na pega Despeca, 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 despeca E aí gatinha, e aí delícia, e aí boteca, e aí tutipinha Vai descendo rebolando, a tua pepequinha Vou se rebolando, desde eu perdi a linha Vou se rebolando, desde eu perdi a linha Olha que delícia, que delícia de maldinha Essa paz especialmente faz morena e para as louras Ela pega o brinquedo na mão, bate na cara e coloca na boca Pega um brinquedo na mão Bate na cara e coloca na boca Pega um brinquedo na mão Bate na cara e coloca na boca Pega o brinquedo na mão Pede guidance na cara e coloca a boca Pega o brinquedo na mão Pega o brinquedo na mão Queó que a feira és a roupa Queó que a feira é a roupa Queó que a feira é a roupa Queó que a feira é a roupa bor sweidade